Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite e, gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito da nova atualização que teve hoje no jogo da versão 15.20 e é o seguinte, pra começar, eu quero mostrar pra vocês o local exato que vocês podem encontrar a nova arma exótica lançada hoje no game, que no caso é a pistola de pulo duplo bom, como dá pra ver na tela, eu já tinha comentado com vocês as estatísticas dessa nova arma e além dela ter um dano bem considerável, ela tem um efeito especial que é o efeito de gravidade zero quando você der um tiro com essa pistola, você fica alguns segundos com o efeito da pedra pulo efeito de gravidade zero, uma parada realmente bem interessante e vocês podem encontrar essa arma exótica com o minerador e esse personagem, como dá pra ver na tela, pode ser encontrado em dois locais no mapa ou ele fica em cima de uma montanha perto de Via do Varejo ou ele fica lá no canto direito do mapa, não muito longe também de Via do Varejo numa cabana de madeira, então na sua partida o minerador vai ficar em um desses dois locais e é com ele que vocês podem comprar então essa nova pistola pulo duplo e no momento ela tá custando apenas 500 barras de ouro, né, por conta da promoção aí do preço das armas exóticas, então aproveite, né, pra você comprar, né, com o preço mais barato e se você já testou essa nova arma exótica, deixe embaixo nos comentários se você gostou dela ou não e rapaziada, outra parada interessante é um novo detalhe que hoje foi colocado no mapa lá na Fortaleza Frutiva como eu já comentei com vocês, já é 100% confirmado que a skin secreta dessa temporada é o Predador e lá na Fortaleza Frutiva, onde tem, né, algumas dicas do Predador desde o início dessa temporada agora você pode encontrar a própria nave dele como dá pra ver na tela ela fica mais ou menos no centro aí do local então, né, mais um easter egg, mais uma dica colocada no mapa aí pela Epic Games indicando, né, que o Predador já chegou no mapa, vou dizer assim e de fato ele vai ser liberado já daqui algumas semanas que, como eu falei pra vocês, é a skin secreta dessa temporada 5 do capítulo 2 e aproveitando aqui o assunto do Predador um detalhe importante é que, de acordo com o Lickers ele vai ser um novo personagem também que a gente vai poder encontrar no mapa no futuro dessa temporada tipo assim, eu acredito, né, que assim que a skin for liberada de fato no jogo pra gente poder pegar na conta, o personagem vai ser colocado no mapa e eu acho, né, que ele vai ficar na Fortaleza Frutiva afinal, né, faria muito mais sentido já que é nesse local que tem todas as dicas, né, em relação ao próprio Predador só que, tipo assim, o Predador é um caçador, né, e não é um personagem bonzinho então eu acho, né, que quando o personagem ficar no mapa a gente não vai poder conversar com ele, assim como personagens comuns fazer tarefas, conseguir barras de ouro e tudo mais eu acho que ele vai ser tipo o Mandaloriano, tá ligado? vai ser tipo um chefe que vai tentar matar a gente, né, coisas do tipo afinal, né, não faria o menor sentido a gente conversar com o Predador, tá ligado? mas mesmo assim, né, tem uma informação importante provavelmente assim que a skin dele for liberada ele vai poder ser encontrado no mapa também, né, sendo um novo chefe mas por enquanto, claro, nada confirmado mais informações se tiver no futuro eu atualizo vocês aqui no canal e, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a nova espingarda que hoje foi lançada no game eu já tinha falado sobre ela mas como dá pra ver na tela, um detalhe importante é que essa espingarda pode ser encontrada de todas as raridades desde a raridade comum, né, da cor cinza até a raridade lendária da cor dourada e essa espingarda, pelo que eu notei o pessoal já tá gostando bastante dela então, se você já testou essa nova arma deixe nos comentários se você também gostou dela ou não e, tipo assim, agora mudando de assunto eu quero falar sobre a loja de itens hoje foi encontrado nos arquivos do jogo todos os itens que foram atualizados que vão aparecer na loja ao longo dos próximos dias e como dá pra ver esses aqui são todos os itens que hoje, né, foram atualizados que vão aparecer na loja vão retornar ou vão ser lançados afinal, vão ter algumas novas skins também e uma parada muito legal é que, como dá pra ver a skin do Travis Scott e também do Astrojack vão voltar na loja muito em breve mesmo e também o pacote das skins de Slurp que eu sei que muita gente gosta também mas, principalmente, né, então falando da skin do Travis Scott eu sei que tem muitas pessoas esperando já faz um certo tempo o retorno da skin na loja e, aparentemente, ela vai voltar já nos próximos dias então, se você tá muito afim de comprar a skin do Travis Scott na conta já vai preparando aí os seus debugs e também, né, como dá pra ver alguns gestos vão voltar picaretas envelopamentos enfim, né, como dá pra ver todos esses itens vão voltar na loja ou vão ser lançados ao longo dos próximos dias e aproveitando aqui o assunto de itens uma novidade bem legal lançada hoje no jogo é uma novidade bem simples mas que eu achei muito útil é a nova aba no vestiário chamada Recentes quando você entrar no vestiário você vai se deparar com essa nova aba que são de itens recentes só que um detalhe não são itens que você usou recentemente e sim itens que você ganhou recentemente na sua conta todo mundo sabe, né quando você recebe um item na sua conta fica aquele ponto de exclamação, né muito chato lá na aba do vestiário que dá muita agonia, né pelo menos pra mim que pra você tirar aquele ponto de exclamação você tem que entrar no vestiário tem que encontrar o item, né que você ganhou recentemente e às vezes, né demora um certo tempo dá uma certa mão, tá ligado e realmente isso é muito chato mas agora você não vai mais ter problema com isso quando você entrar na aba do seu vestiário vai ter essa aba de itens recentes que é só você clicar, né digamos que tirar esse ponto de exclamação dos itens que você ganhou recentemente na sua conta uma parada que eu sinceramente achei até bem legal, né lançada hoje aí pela Epic Games e rapaziada um detalhe muito interessante é que hoje finalmente foi lançado nessa temporada as primeiras moedas de experiência que você pode encontrar no mapa como dá pra ver na tela foi encontrado nos arquivos do jogo moedas de experiência que vão ser colocados no mapa a partir dessa sétima semana até a décima sexta semana dessa temporada 5 do capítulo 2 então é como se começasse agora, né as moedas de experiência no mapa e como dá pra ver na tela essas foram todas as moedas colocadas hoje aí no mapa pra você poder coletar e conseguir uma experiência extra na sua conta só que nessa temporada eu vou fazer uma parada um pouco diferente eu vou gravar toda semana a partir de agora, claro os vídeos, né mostrando o local exato de todas as moedas de experiência então hoje mais tarde já fique ligado no canal eu vou postar um vídeo mostrando todos os locais exatos pra você conseguir pegar as moedas sem dificuldade nenhuma e conseguir mais experiência aí na sua conta, ok? e hoje como teve uma atualização bem grande é claro, né alguns bugs foram solucionados olhem só o que a Epic Games colocou aqui problemas conhecidos resolvidos na versão 15.20 problemas gerais música do lobby flip reset removida do vestiário de jogadores raza delta lâmina multipontas deforma ao ser instalada e problema visual do traje Michonne ao usar capas battle royale traje hypernova pode ser exibido como um traje diferente no lobby e na partida e jogadores reinicializados podem ver uma caça já concluída salve o mundo progresso de tarefas não é atualizado instantaneamente no HUD e no registro de tarefas e animações incorretas de picaretas e nos mobiles problemas no chat de voz no Android e jogadores não conseguem se mover após passar pelo ponto zero então se você estava sofrendo com algum desses problemas fique ligado que agora na atualização de hoje todos eles já foram solucionados você não vai mais ter problema com eles tá mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha da skin do predador ser a skin secreta dessa temporada já tem o pessoal comentando que não gostou muito disso mas enfim como falei pra vocês possivelmente assim que a skin for liberada vai ter o personagem predador que a gente vai poder encontrar no mapa também e eu acho que ele vai dropar pra gente uma arma mítica assim como o Mandaloriano que tem sua jetpack tem sua sniper eu acho que o predador vai ter alguma arma mítica também por enquanto claro como falei pra vocês nada 100% confirmado mesmo assim um assunto interessante por isso deixa nos comentários a sua opinião sobre isso e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar sabendo de mais novidades e vazamentos interessantes aí da atualização de hoje no jogo e pra todo mundo saber que agora a partir da sétima semana até o final da temporada finalmente as moedas de experiência vão ser adicionadas no mapa pra você poder conseguir uma experiência extra na sua conta então é isso humanos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui 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 e eu fui